Minhas amigas lindas, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos falar sobre a hipomea quamoclite, esse é o nome científico dela Mas ela é conhecida por diversos outros nomes, aqui ela é popularmente conhecida como esqueleto, planta esqueleto Mas muita gente chama ela de hipomea esqueleto, boa tarde, bom dia, campainha, campainha vermelha, corda de viola Corriola, flor de cardeal, prímula, enfim, ela tem diversos nomes aí Brasil afora Inclusive ela é uma planta originária daqui da América do Sul, inclusive do Brasil e também da América Central Então ela é uma plantinha que ela não é vendida em viveiros, chega dá vontade de rir, né? Falar essa planta ser vendida em viveiros, porque ela é considerada, gente, uma erva daninha Mas como vocês podem ver, ela é muito linda, muito ornamental e ela é uma planta assim Muito sem vergonha, porque quando você pensa assim que ela acabou, ela volta de novo no seu jardim No entanto, por ela ser muito linda, hoje nós vamos falar sobre ela, ok? Ela é uma planta da categoria de trepadeira e uma coisa que eu gosto muito nela É que essa florzinha dela aí, desse vermelho escarlate, ela atrai muitas borboletas e beija-flores para o jardim Dando muito mais vida aí para o ambiente Além disso, ela é uma planta de crescimento muito rápido Então para quem tem pressa, para jardineiro iniciante, ela é uma planta aí bem-vinda Até porque ela não dá trabalho nenhum, gente Pensa numa planta que não é exigente Ela nasce em qualquer tipo de solo Ela só não suporta geadas Mas ela é uma planta aí que é muito resistente E é muito delicada E chama atenção aí pelo vivo das suas flores As suas folhas, elas são bem diferentes aí Originando aí esse apelidinho aí de esqueleto Porque ela é diferente das outras hipomeias Ela apresenta essa forma de pena Uma pena bem esquelética mesmo E são esse verde bem profundo aí, lobado Com esses segmentos afilados O caule dela é herbáceo Sim, o que é um caule herbáceo? É aquele caule macio que quebra com facilidade Ele é volúvel, é bem ramificado As flores são pequenas, tubulares Com essa abertura aí em forma de estrela Em forma estrelada aí de cinco pontos E coloração desse vermelho bem intenso Com as anteras brancas bem delicadinhas Que chamam ainda mais atenção na flor A floração ocorre no verão e no outono Como agora Então ocorre ainda variedade de flores de outras cores Cor branca, rosa E aqui é mais raro o cultivo Os frutos são umas cápsulas glabras Com sementes aí marrom avermelhado Ou marrom escurecido Essa bela trepadeira Ela é ótima aí pra estruturas leves Como treliças, grades, arcos E também locais assim de uso provisório Porque ela é uma planta anual Então no outro ano você vai ter que Plantar a sementinha novamente aí Então ela dá uma florada E depois ela já fica feia e morre O seu porte é pequeno Apesar dela atingir até seis metros de altura Mas ela vai se enrolando aí De altura não, de comprimento Porque muitas vezes ela vai enrolando aí E por isso ela é considerada aí de pequeno porte É uma espécie muito rústica e fácil de cultivar Como eu disse Ela é apropriada aí pra jardineiros iniciantes As suas flores Que atraem muitos borboletas e beija-flores aí Depois elas dão umas sementinhas Que a propagação é muito fácil, gente Que faz com que ela seja considerada Uma erva daninha em algumas situações Ela deve ser cultivada em sol pleno, tá? E o solo dela pode ser qualquer tipo de solo Pode ser aquele solo mais arenoso Mais pobrinho Que ela não se importa A folhagem fica linda E as flores também Do mesmo jeito Ela não se abala por pouca coisa não Ela aprecia o clima tropical Florescendo mais abundantemente aí E ela também Ela tolera Apesar de não tolerar a geada Ela tolera aí um pouco de estiada Desde que não seja muito prolongada Ok, gente? Então, hoje vocês conheceram aí Pra quem ainda não conhece A hipomea esqueleto, né? Essa plantinha aí Tão fofinha, tão delicada Que eu tenho certeza que você já viu dela Em algum local aí Porque ela é uma planta que é muito oferecida Onde caiu uma sementinha dela Ela já brota aí E dá florzinhas aí pra alegrar as manhãs Ok? Então, beijão pra vocês Se não é inscrito no canal e já sabe Se inscreve Deixa o seu gostei E se inscreve lá no grupo também Participa do grupo do Facebook Com a gente, tá? E até o próximo vídeo Tchau, tchau